Uma das prioridades do Cruzeiro em 2021 é reforçar o setor ofensivo, que amargou números ruins em 2020. Na Série B foram 39 gols em 38 rodadas, que refletiram em um modesto 11º lugar com 49 pontos, 12 a menos que o 4º colocado Cuiabá. Na temporada, a média ficou em apenas 1,14 gols por partida. O técnico Felipe Conceição já indicou nomes à direção. Dois atletas praticamente confirmados são o Meia Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, e o atacante Felipe Augusto, ex-América. Mesmo em função mais recuada, Marcinho bateu os atacantes celestes ao marcar 8 gols em 37 partidas na Série B. Quem se aproximou dele no atual elenco foi Rafael Sobs, que chegou à toca em novembro, após deixar o Ceará e balançou a rede seis vezes. Sobs ainda foi recordista da equipe em finalizações. Foram 41, com direito a gols de falta, pênalti e até do meio campo. O veterano de 35 anos precisou de apenas 16 jogos para superar Arthur Kaique, Ayrton, Marcelo Moreno, William Potker e Sassá. Esses atletas ficaram abaixo até mesmo do zagueiro Manuel, que somou cinco gols de cabeça na Série B. O Meia Maurício, vendido ao Internacional no início de novembro, também balançou a rede cinco vezes, considerando o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Embora tenha sido o primeiro no ranking, Sobs registrou os piores números de um goleador do Cruzeiro neste século. O Meia Maurício, vendido ao Internacional no início de novembro, também balançou a redefinidação. O Meia Maurício, vendido ao Internacional no início de novembro, também balançou a redefinidação. O Meia Maurício, vendido ao Internacional no início de novembro, também balançou a redefinidação. O Meia Maurício, vendido ao Internacional no início de novembro, também balançou a redefinidação. O Meia Maurício, vendido ao Internacional no início de novembro, também balançou a redefinidação. O Meia Maurício, vendido ao Internacional no início de novembro, também balançou a redefinidação. E aí